Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao Record Entrevista de hoje. Que gostoso contar com a sua companhia, né? E o assunto de hoje é muito importante pra você da região de São José do Rio Preto, pra São José do Rio Preto e pra todos, né? É a criação da região metropolitana. O prefeito Adinho Araújo vai contar todos os detalhes pra gente, falar dos benefícios que ela traz para a população e também falar sobre as boas notícias do município e também pras novidades que vêm por aí. É a partir de agora, no Record Entrevista de hoje, que já está no ar. Bom, e o nosso bate-papo hoje é com o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo. Bom dia, prefeito! Bom dia, um abraço a você e a todos os telespectadores. Alegria em voltar a esse programa. Prazer recebê-lo novamente hoje, falando de um assunto muito bacana, né? São José do Rio Preto agora é uma metrópole. E, prefeito, eu gostaria que o senhor comentasse pra todos essa conquista, né? Porque vem vários benefícios junto com tudo isso, né? É uma situação onde nós, de fato, passamos de direito. Em resumo, é um pouco isso. O Rio Preto já exerce uma liderança por toda a sua história, pela população, pelas suas instituições, por tudo que contém uma cidade, e somos referência, podemos dizer, na saúde, nos serviços, né? No comércio. E agora, uma lei que foi proposta pelo governo de São Paulo E a Assembleia Legislativa votou e o governo sancionou, criando a região metropolitana de São José do Rio Preto. 37 municípios integram. Uma população de aproximadamente 1 milhão de habitantes. Num novo formato que o governo quer estabelecer para eleger as prioridades do Estado, procurando atender as demandas que são realmente prioritárias. O que nós sabemos, que não há, e você sabe, todos sabem, que não tem dinheiro pra tudo. Sim, claro. E uma junção ajuda mais, né, prefeito? Por isso que a organização do Estado, nas suas características, na sua identidade, porque nós queremos o crescimento de toda a região. Nós queremos que a vida das pessoas, e há muito isso, né, fala-se sempre assim, a região de Rio Preto foi a região que mais vacinou. Olha só. Por exemplo, olha que coisa legal, né? E a gente tem essa notícia maravilhosa, né, prefeito? Exatamente, Rio Preto, né, na ponta da vacinação. Isso, que essa semana, inclusive, o Estado divulgou, né? Exatamente, publicado esta semana, que Rio Preto, se não é a primeira, é a segunda cidade que mais vacinou no Estado de São Paulo. Parabéns a todos, né, prefeito? Isso é uma obra coletiva. Por que que é coletiva? Porque é determinação de governo, da Secretaria de Saúde, mas, sobretudo, da vontade da população. Sim, com certeza. Então, é isso que nós temos que celebrar, esta união de propósito, visando sempre o bem comum, visando sempre a cidade. Então, é isso que se trata, uma região metropolitana, onde, através de um processo, né, ainda faltam normas, eu diria, decretos, até leis, para regrar esse novo formato que o governo de São Paulo quer estabelecer para governar. A região metropolitana, ela estará ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Regional. Sim, aham. E aí vai depender muito, né, da união e de nós colocarmos as nossas prioridades. Haverá um conselho formado pelo poder público, pela representação da sociedade civil, aí entram as universidades, entram as instituições, né. Então, vamos cada vez mais fortalecer. Porque Rio Preto é isso, é resultado da união de forças. O que são essas forças? São os parlamentares, municipais, estaduais, federais, né, é o prefeito, são os prefeitos das cidades. Então, é isso que nós queremos, dar essa certa organicidade, para que possamos falar em nome de uma região que já é conhecida, é próspera, mas que pode ser melhor. Bom, para a população foi uma alegria essa notícia, né, prefeito? O senhor explicou também a junção desses municípios, tem as leis, tudo que vem por aí. Mas assim, para a gente entender um pouquinho mais, todos esses prefeitos estarão ligados através do senhor, haverão muitas reuniões, então tudo isso é para um bem comum da população, né? Sim, os municípios continuarão sendo entes da federação. Sim. Para a sua autonomia. Agora, temos os problemas comuns. Sim, saúde, por exemplo. Esses problemas comuns é que virão para a região metropolitana no sentido de ser melhor prestado o serviço à população, porque é disso que se trata. O serviço, né, a população ter o serviço mais rápido, um serviço melhor, educação, saúde, e tudo isso pode ser discutido. Uma troca de experiência também, né? Uma troca de experiências. E nós queremos que a Rio Preto e a região, e a nossa região metropolitana, seja uma, tida como uma região que oferece oportunidades. Na sua opinião, assim, essa mudança, por exemplo, conhecemos muito a região metropolitana de São Paulo. Essa nova mudança, essas novas leis, é para melhorar ainda mais a criação dessa região aqui, né? Sim, são serviços comuns que são prestados. O primeiro deles, transportes, né? E aí nós temos uma situação que decorre, que é muito especial de Rio Preto. A remoção dos trilhos da ferrovia, o contorno ferroviário, né? Os trilhos, os três saem do Porto de Santos, vem cortando São Paulo, e a malha paulista passa por São Luiz do Rio Preto. Hoje, corta a cidade, porque as cidades, elas foram formadas às margens da ferrovia. Então, ela foi crescendo ali. Ela foi crescendo. Aí chegou um momento que hoje nós temos aqui, passam pela cidade, 20, 30 comboios praticamente. Vai para Santos ou vai para Rondonópolis. E isso é um transtorno, porque são alguns minutos. Sim, atrapalha um pouco a mobilidade urbana, né? Então, com isso, nós estamos pretendendo, já pensando, porque isso tudo vai acontecer um pouco na frente. Olha, nós estamos falando de situações que vão acontecer daqui a alguns anos. Por exemplo, o contorno ferroviário vai começar, que agora ainda está em processo de licença ambiental. Não é simples você começar a executar uma obra onde tem implicações com o meio ambiente. Você tem que estar tudo legal. Legal. Em desapropriações, principalmente. E aí nós teremos esta malha ferroviária que vai ficar aqui inativa. Mas nós não queremos que ela fique inativa. Queremos dar utilidade para ela, já que ela existe. Por isso, nós já estamos propondo e fizemos isso quando se debatia a questão da prorrogação, da concessão da malha paulista, que ia até 28 e foi prorrogada por mais 30 anos. Portanto, até 2058, a rumo, vai explorar esse trecho da malha paulista. E também a partir da ponte rodoferroviária ali no MS, que é o Mato Grosso do Sul. Então, nós queremos debater esse assunto. Então, é uma grande discussão como explorar o trem de passageiros regional. Então, esse é um assunto de região metropolitana. Sim, claro. A questão de água, que vai ser um problema constante. A questão dos nossos rios, das nossas nascentes. Que é uma preocupação, né, prefeito, para o futuro. Queremos o que pode ser feito em uma cidade em favor de todas. Por que não fazer? Sendo que há uma economia tendo em vista, você sabe aquela expressão, com escala você faz economia em grande quantidade. Então, tudo isso vai dar a nós, prefeitos, e ao conselho, não é o prefeito de Rio Preto, ou o prefeito de Mirassol, de uma das nossas cidades, de Olímpia, que vão decidir isoladamente. Esse será resultado de um debate do conselho. Por isso, acho que é um novo tempo que nós vamos viver. Com a participação de vocês, da imprensa, das críticas que fazem, porque todo governo tem que estar disposto a crítica. Claro, claro. Mas a crítica é construtiva, não aquela que não quer que não aconteça nada, né? A crítica construtiva para construir, né, prefeito? Porque tem aqueles que fazem oposição, oposição por oposição. Ah, é o prefeito, tal, né? Não, não. Vamos pensar grande, né? Porque quem pensa pequeno tem pesadelo, sabia? Com certeza. Quem pensa pequeno só quer perseguir, só quer botar contra, né? Vamos pensar no amanhã. E realizar sonhos, né? Pensar no amanhã, pensar no futuro, tá certo? Com certeza. Pensar nas gerações, né? Gerações futuras. Bom, portanto, que nem o prefeito explicou, é uma conquista, é um crescimento e é uma junção de ideias para melhorar cada vez mais para a população, né? E São José do Rio Preto hoje também é um espelho para todos na parte de mobilidade urbana, né, prefeito? Essa conquista do anel viário, que o prefeito tanto lutou, né, para isso. E hoje a gente vê o trânsito de Rio Preto melhorando ainda mais. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Mara, você diz um aspecto importantíssimo. Eu recebi aqui o pessoal das concessionárias e eles disseram para mim que todo mês nós temos mais de mil veículos novos. Nossa! E usados mais do que isso. Então você imagina, todo mês, dois, três mil veículos a mais. A mais nas ruas, né? Nas ruas e também a região, porque Rio Preto é essa liderança regional, né? Então isso tudo faz com que você tenha que pensar. Porque Rio Preto tem um dos índices, por exemplo, uma pessoa, quase um carro. Olha só! Uma pessoa 0,86, por exemplo, quase um por um. A cidade tem 470 mil habitantes. Olha só! Então daqui a pouco é meio milhão de pessoas e de carros na rua. Fora o que vem. Motorizado. Fora os que chegam por dia, que aí, você sabe se é 40, se é 50, mil a mais. Então nós temos que melhorar o sistema. Sim, claro. Então o que é uma cidade que é capital, que é metrópole? É uma cidade dinâmica. Só por isso. Se nós fôssemos uma cidade, uma região estagnada, uma região sem perspectiva, nós não teríamos... Essa conquista. Essa conquista. Porque a região metropolitana é uma conquista. Você tem uma ideia? Eu lutei em 1992, eu propus isso quando eu era deputado estadual na Assembleia Legislativa. Você não tinha nascido ainda? Eu já lutava pela região metropolitana, assessorada pelo Mário Soler, tá certo? Desde aquela época, pelo Orlando Bolsonaro. Sônia. Então, agora aconteceu. Então, vamos pegar com toda a força e com toda a união possível. E debatendo, como eu disse, agora ainda a região, ela tá se formando, né? Formatando com o marco legal e depois com o fundo que também nós esperamos que tenha e recursos, né? Porque você tem que, muitas vezes, fazer financiamento. O que é o financiamento? É você trazer para os dias de hoje um benefício, se você fosse economizar, economizar, só daqui a muitos anos. Então, você faz um financiamento. E vai passando. Tem o bem, tem o benefício para os dias atuais, tá certo? E consegue equacionar dentro de uma equação financeira. Claro. É que você saiba que caiba, que possa caber no seu bolso e também na capacidade de endividamento e de pagamento da prefeitura. Isso, eu tenho feito o dever de casa. Nunca, sob o meu comando, as finanças passaram no vermelho. Olha que eu tô na vida pública há quase meio século. Olha só, Itá, de parabéns, prefeito. E assim, a gente tá falando de mobilidade urbana, né? Com o Anel Viário, também a gente sabe que São José do Rio Preto hoje tem um trânsito bem melhor. E pra gente finalizar esse bloco, prefeito, eu gostaria de saber sobre a terceira faixa que a gente sempre ouve falar de Mirassol a São José do Rio Preto. Que ali tem um fluxo grande de pessoas que moram em Mirassol, trabalham em São José do Rio Preto. Como está esse projeto, prefeito? Bom, primeiramente sobre o Anel Viário. Isso. Mara, o que nós detectamos aqui? Sempre colocando o mapa aqui na mesa. Sim. Pra analisar. Nós detectamos que quase tendo o linhão como referência, nós tínhamos um contorno dentro da cidade. Mas só que ele estava fragmentado. Se andava 4 quilômetros aqui, você tinha que desviar porque não podia passar, porque tinha um córrego, tinha um rio, tinha uma linha férrea. Aí você ia para as avenidas, né? O que nós fizemos? Fizemos o projeto de todos esses trechos, que davam 12 a 13 quilômetros, praticamente tudo obra de arte, e lançamos em 4 etapas. Já estamos terminando a 4ª etapa. Acabando, né, prefeito? Isso, portanto, possibilitou que 35 quilômetros você circule dentro da cidade, tendo a cidade ao norte, a leste, ao sul, a frente, enfim, a cidade ficou melhor conectada, porque nós temos grandes avenidas. É uma preocupação que eu tenho sempre, abrir avenida. Outra coisa, melhorar os marginais. Aqueles que têm estabelecimento próximo das marginais das rodovias, porque nós temos duas grandes rodovias, duas não, a rigor não, três. Três, né? Temos a Cischa-Tobriã, que já tem muita empresa naquela direção de Guapiaçu. Temos a BR-153, que começa lá em cima, na altura do Distrito Industrial. De Talhado, né? Pra cima de Talhado, lá no Distrito Industrial, Carlos Arnaldo. Isso, verdade. E vai até na divisa de Badibacete. Sim. E a SP, ontem ainda, eu percorria. A Osteão Luiz, né? A Osteão Luiz, que nós temos praticamente Cedral. Você não sabe onde termina Cedral, onde começa Rio Preto e vice-versa. Isso. E Mirassol. E Mirassol também, né? Fora as nossas outras vicinais, que vai pra Ipiguá, Mirassolândia, né? Que vai pra aqui internamente, nós estamos construindo outras vicinais. Então, além do Anel Viário, que está praticamente pronto, nós teremos três grandes vicinais, que vão duplicar pra Chimite, aqui, depois dos Damas, que vai duplicar indo pra Vila Azul, e que vai duplicar indo pra Vila Nova, a Dignidade, depois dando continuidade à Mirassolândia. Nossa, vai ficar muito bom ali, prefeito. Então, o sistema viário sempre visa... E agora, esses dias, nessa semana, o vice-governador, Rodrigo Garcia, me ligou, dizendo que vai abrir, com uma audiência pública, aqui em Rio Preto, abrir o edital, para debater as melhorias de uma nova concessão que será aberta através de edital. E já no edital, prevê que a terceira faixa, entre Cedral, passando por Rio Preto, e Mirassol. Ah, seria de Cedral até Mirassol? Até Mirassol. Porque hoje, nos horários de pico, quem vai pra Mirassol, tanto pra Mirassol quanto pra Cedral, é um transtorno, principalmente aqui na direção de Mirassol, porque temos muitas cidades próximas, Rebalso, Monte Abrazílio, Tanabí... E as pessoas até pensam assim, né, prefeito? Bom, mas ali ela já é duplicada, mas o fluxo é enorme de vidro. Enorme, mas você precisa fazer uma terceira faixa, que é uma obra de arte caríssima. Então, aí nós teremos, esse será a primeira obrigação de quem quiser explorar esta rodovia. E a outra notícia muito boa é que vão diminuir em 15% o valor dos pedágios daqui a pouco. O valor dos pedágios em 15%. Então, é um outro aspecto muito importante. E melhorar as rodovias aqui de Penápolis até Guaíra. Olha só. Até Guaíra. Portanto, nós vamos daqui, passando por Guapiaçu, Olímpia, Barretos, e vamos ligar a Ribeirão Preto, a região norte. Então, a região vai estar muito bem servida de rodovias. E nós temos cada vez que melhorar mais. Porque uma boa rodovia é segurança. É segurança para as pessoas. É segurança para aqueles que transitam por elas, levando a riqueza nacional, levando a produção, prestando serviços. E também para a pessoa que vai a um passeio, com a família, tudo, né, prefeito? Nós queremos muito aproveitar essa questão turística. E que estão incentivando muito o turismo rural, né, o turismo, o campo, a comida, a comida caseira. É muito boa a nossa região, né. Então, nós estamos trabalhando muito essa questão do turismo, que Rio Preto é muito forte, principalmente aqui, tendo Olímpia, que integra a região metropolitana. Olímpia é a capital do turismo da água doce, né, e a região dos grandes lagos. Sim. Nós temos que sempre lembrar. É claro que agora estão secos, né, está muito baixo. Sim, mas vai melhorar. Está muito baixo, eu tenho notícias, tenho visto também, mas se Deus quiser, nós vamos sair dessa seca, vamos sair desse período tão difícil, que foi uma das maiores secas dos últimos tempos. E se Deus quiser, vai voltar a ficar verde, vai voltar, a natureza vai voltar a sorrir. Com certeza. Para finalizar esse bloco, prefeito, as obras da BR-153, que eram tão sonhadas aqui dentro de São José do Rio Preto, na parte urbana, né, está chegando ao fim já, prefeito, como está a situação? Sim, sim, chegando ao fim. Uma luta intensa nossa, de muitos anos. E nesse período que eu fui prefeito, de 2017 até 2020, foram quatro anos, ela caminhou todos os anos. E agora, nesse primeiro ano do meu quarto governo, também avançando, sempre interagindo, né. Eu me recordo que eu era deputado federal, em 2016, quando ganhei a terceira eleição aqui em Rio Preto. A primeira coisa que fiz foi deixar, pegar com todos os deputados estaduais de São Paulo, 100 milhões de reais no orçamento da União, que proporcionou que as obras não paralisassem. Então, isso foi um fator muito importante e hoje ela está praticamente concorrida, mais de 90%. Basicamente, está aqui no restauro, na recuperação dessa parte antiga. Sim, sim. Então, aí você tem que interditar o trânsito, né. Então, eu peço um pouco mais de paciência à população que transita por aqui, mas que vai ficar muito melhor daqui a pouco. É um pouquinho de transtorno, mas depois vale a pena, prefeito. Vale a pena. O duro é quando você tem um problema, presta atenção, né, Mara? O duro é quando você tem um problema e que não tem perspectiva, não tem projeto. Não tem execução, não tem recurso, né. Então, aí fica difícil. Então, é um problema que a gente vai ficar só reclamando. Agora, da BR-153, do anel viário, tem transtorno? Tem transtorno. Mas depois? Passageiro. Alegria, velho. Depois, o benefício é de indigo. Muito bom, prefeito. Bom, a gente vai dar uma paradinha rápida. É o tempo de você tomar uma água, um cafezinho. Já, já a gente está de volta com o Record Entrevista para falar muito mais aqui de São José do Rio Preto, da região metropolitana, com o prefeito Edinho Araújo. Não saia daí, a gente volta já, já. E o Record Entrevista de hoje já está de volta falando da região metropolitana de São José do Rio Preto, com o prefeito Edinho Araújo. E agora, nesse bloco, a gente vai falar do que não tem jeito de não citar, né, prefeito? Da pandemia, mas graças a Deus, está passando. O índice caiu muito, a vacinação, todo mundo aderiu aqui, está maravilhoso. Então, eu gostaria que o prefeito falasse um pouquinho da pandemia e da retomada da economia que a gente esperou tanto, né. Mara, que período esse que nós passamos, não? Difícil, né, prefeito? Foi muito difícil. Um ano e seis meses, sete meses, praticamente daqui a pouco, quase dois anos. E eu vivi momentos muito difíceis. Você imagina, Mara, que aqui o pessoal vinha protestar aqui na frente da prefeitura, na frente da minha casa. Eu tive, assim, um momento que foi muito inusitado, né. A pessoa chegava assim, ajoelhava, prefeito, pelo amor de Deus, eu quero trabalhar, né. Principalmente a área de restaurante, de cabeleireiros, né, de prestadores de serviço. E olha, eu falei, gente, essa pandemia, não fui eu quem criou esse vírus, está certo? Eu não tenho, eu tenho que administrar para poder assistir a todos. E eram decisões difíceis, né. Mas ninguém ficou desassistido. O pessoal falou, não, eu tenho que abrir hospital de campanha e tal. Eu falei, eu tenho as UBS novas, que eu nem inaugurei ainda. Posso transformá-las em ambiente para os primeiros socorros. E aí, uma equipe espetacular que eu tenho na saúde, que é horrendo mais uma vez a minha homenagem. A todos os profissionais de saúde, a GCM, enfim, todas as secretarias. Nós jogamos, ficou todo envolvido, era saúde, a prioridade era a Secretaria da Saúde. Baixamos um decreto no sentido de reformular as atividades e as funções. E todos colaboraram, todos foram fundamentais. E eu aproveito também para apresentar os meus sentimentos. Aqueles que perderam parentes, amigos, foram muitas as vítimas. Agora, precisamos retomar, né, olhar para frente e retomar a economia. E já começa a se esboçar, né, com uma evidência clara. Por exemplo, as pessoas já estão voltando aos estádios. Olha só. Voltando aos campos de futebol, às partidas, né. E os parques, a partir de ontem, né, nós já estamos abrindo os parques. Olha que maravilha, né. A cidade da criança, o bosque. E, enfim, vamos voltando à normalidade. É claro que ainda é recomendável o uso da máscara. Com os protocolos, né. Da higienização das mãos. Não vamos abusar. E eu acho que, gradativamente. E a retomada da economia, com emprego, com renda, né, com oportunidade. Nosso parque tecnológico, estamos abrindo cada vez mais editais para chamar empresas de tecnologia, de inovação. Muitas empresas ampliando o seu serviço. Agora, final de ano, esse trabalho virtual, né, temporário, melhor dizendo. Sim. E que serão prestados. E a tendência é que nós tenhamos aí um momento muito importante. Mas, nós queremos dizer que a saúde, agora, tem outra questão. Que são as demandas reprimidas. Que, tá certo? Ficou muita coisa para trás. Ficou muita coisa porque nós priorizamos a questão respiratória. Sim, claro. A questão da COVID. Mas, agora, nós temos que recuperar esse tempo perdido. E, com muita organização, caminhar para isso. E o hospital, né, o hospital da região norte, construído na região norte. Que é uma conquista, né, prefeito? Que está praticamente pronto. E, agora, já levei lá as autoridades estaduais. Estamos com os recursos suficientes para fazer a implantação. Os equipamentos que são muito caros também. E, montar agora, equipar um hospital, para você ter uma ideia, é tão custoso quanto a construção. E, depois, é uma despesa permanente, porque é o custeio, né? E, também, a parte de pessoas para trabalhar tudo, né? É a questão do RH, dos recursos humanos. Então, um hospital não é simples. É um grande desafio que nós enfrentamos. Enfrentamos, em plena pandemia, construímos o hospital. Uma engenharia realmente muito bem formulada, com uma parceria público-privada, de forma muito transparente, aberta, né? Com lei, discutindo com a sociedade. Então, nós estamos avançando no sentido de, agora, daqui a pouco, o mercadão fica pronto. Olha que coisa maravilhosa. O mercadão é de todos, né? Porque, é claro, o ator que nós precisamos sempre estar atentos, todo patrimônio público pertence a você, pertence ao telespectador. Então, nós temos que zerar por ele. A quem cabe? Ao perfeito, à administração, aos secretários. Mas, a conservação depende de todos. A boa utilização depende da consciência da sociedade, das pessoas. E é isso que nós queremos, que nessa cidade, as pessoas se sintam partícipes. Porque não basta apenas o perfeito querer a cidade limpa. Todo mundo tem que saber onde jogar o lixo, né? Claro. Onde descartar aquilo que não é mais utilizado pela família. Onde usufruir bem de tudo isso. E, para isso, nós temos os pontos de apoio, que eu construí desde os primeiros governos. Falei, olha, nós precisamos organizar a cidade. A cidade tem que ter padrão. A cidade tem que estar bonita. Tem que ser limpa. E é isso que nós queremos. Uma cidade limpa. Uma cidade organizada. Com infraestrutura. E uma coisa, Mara, que é um detalhe que eu observo sempre. Eu chego numa cidade, as pessoas querem meu conselho, ou vêm aqui. Eu falo, olha, infraestrutura. Esta aí é indelegável. É a prefeitura que tem que fazer. É o poder público, estadual, federal, municipal. Quem gera emprego é a iniciativa privada. É o empreendedor. Agora, quem leva a estrutura? O empreendedor sabe. As pessoas, quando abram um loteamento numa cidade, eles fizeram pesquisa. Claro. Pesquisa para saber se tem água, se tem o esgoto afastado. Se tem um acesso até lá. Se o esgoto é tratado. Então, é isso. Olhar para a cultura, olhar para todos os aspectos. Uma cidade inclusiva, né? Uma cidade onde respeita o deficiente, que tem a calçada. Isso é muito importante, uma boa calçada. Um trânsito educado. As pessoas têm que respeitar, saber que atrás, ou em cima de uma moto, ou dentro de um carro, pode ter uma criança. Nós precisamos respeitar o ser humano, né? Para diminuir o número de acidentes e essa violência no trânsito, que com o número de veículos, nós dissemos no início, isso tem agravado. Mas, se todos nós fizermos a nossa parte e respeitarmos, andarmos dentro das regras, nós podemos evitar acidentes. Bom, prefeito, agora, para a gente encerrar esse bate-papo, algo que a gente precisa falar, né? A gente espera o melhor Natal depois de dois anos, né? Quase, né? A gente passando tudo isso. Então, prefeito, um conselho para a população, a gente sabe, que só com a vacinação a gente vai poder ter o melhor Natal e que o comércio espera tanto, né? Então, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse o recado para a população. Ah, mas é com muito prazer, né? Quantas vezes, eu me recordo em 2020, a Mara estava aqui, era dia 15 de março, eu daqui desse lugar, eu tive que dizer, olha, não tem comemoração de aniversário da cidade. Isso, e a gente até veio conversar com o prefeito aqui. Eu já estava com tudo pronto, o bolo, praticamente todos os acertados, os ingredientes do bolo, suspende tudo, destrata tudo, passa o destrato e tal. Agora nós estamos, não, querendo, já viver um novo momento, né? Um novo momento. Eu percebo, Mara, que há um desejo das pessoas irem, se abraçarem, né? Faz falta isso, né, prefeito? Quando eu falo isso, eu até me emociono, porque quantas vezes nós deixamos de abraçar o filho, de abraçar o neto, a neta, uma pessoa querida que a gente ama, né? Tudo em nome do respeito e pelo amor das pessoas, a gente não se abraçou. Olha que contradição, né? E agora nós estamos retomando, por exemplo, o símbolo que eu acho em Rio Preto da retomada é o calçadão. Eu ando a todo momento, ou de bicicleta, de madrugada, à noite, a pé, e eu andava pelo calçadão, né? Não via um papel jogado na rua, né? A cidade limpa, né, o calçadão, que é o coração da cidade, entendeu? Então vamos voltar a ter luzes, né? E com certeza nós vamos, o ano que vem, retomar a economia. O que nós queremos é esse, um Brasil unido. O Brasil precisa estar unido. O Brasil é um país maravilhoso. Quem é que não fala isso? Quem vem nos visitar tem terra, tem praias, tem interior, tem Amazônia, né? Tem estradas maravilhosas. Nós moramos no estado, então é a locomotiva do país. Se São Paulo fosse um país, nós seríamos maior que a Argentina. Olha só, né? Seríamos maior que a Argentina. Uma grande economia, né? E morar em Rio Preto, que é a 11ª cidade do estado, a 50ª do país, né? Tem 5 mil municípios, nós estamos no 50º. No ranking, né? No ranking. Não, em termos de ranking, alguns serviços, nós estamos sempre em 1º, 2º, 3º. Sim, sim. Em termos de qualidade de vida. Então nós precisamos, agora, esse teu programa serve pra isso. Pra gente valorizar as coisas boas. Claro. Porque há uma tendência, o seguinte, a coisa é ruim, a gente conta pra 10. Sim. Se a coisa é boa, conta pra um só. É. Nós precisamos mudar esse comportamento. Vamos contar pra todo mundo. Mudar essa cultura. Sim. Nós precisamos falar bem. Tudo bem, tem problema? Sempre terá. Alguma administração vai realizar tudo? Nunca, nenhuma administração, seja em qualquer esfera, municipal, estadual, federal. Ninguém vai realizar tudo. O que precisa fazer? Tem consciência. Ninguém faz nada sozinho. Prefeitura? Sozinha não faz nada. Também não tem sentido. Mas ninguém faz sem o apoio da prefeitura. Então, nós temos que unir essas forças. As instituições, as organizações, as entidades assistenciais. Quanta gente que presta trabalho voluntário, né? Na RCD, a Lucie Montoro. Nós estamos vivendo aí um congresso, um congresso pra beneficiar as pessoas portadoras de deficiência. Nós queremos uma cidade sem preconceito. Sim. Sem preconceito. Onde as pessoas estejam incluídas, tá certo? Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos iguais. Então, é esta cidade que eu quero que seja uma metrópole, mas uma metrópole humana. Uma metrópole que abraça as pessoas. Por isso que eu gosto de avenida, né? Eu gosto de ver que as pessoas têm que chegar e sentir. A cidade está me abraçando. Bem recebido, né? Cidade boa é aquela que quem mora nela gosta. Sim. E quem visita... Gosta também. Volta. Queira voltar pra ela. E pra isso, a opção de bom atendimento nos restaurantes, bom atendimento nos hotéis, a camareira, o taxista, o recepcionista. Todos precisam entender que se receber bem, a gente vai ganhar com isso. E nós competimos com outras cidades do porte. E pra isso, nós precisamos nos preparar. E por isso, cursos profissionalizantes, qualificação profissional, a prefeitura tem feito. Porque hoje, administrar não é só tapar buraco mais. Não é só construir casa. Administrar é você cuidar das pessoas. E ter esse olhar para o futuro. Olhar pra frente. O político não pode olhar para o umbigo. Olhar pra ponta do pé. Ele tem que olhar lá pra frente e prever o que pode acontecer fazendo determinada obra. É isso que eu tenho procurado fazer. Revisão de futuro, pra que as pessoas possam nos julgar lá na frente, de que nós tivemos esse discernimento. Esta decisão, esta sabedoria. Que eu peço sempre a Deus. Que tenhamos sabedoria para poder enfrentar. E paciência. Muita paciência. O dinheiro é curto. Em planejar, é priorizar. E realizar. Realizar é a ação. É a ação em cima de uma decisão em favor de todos. E que Deus nos abençoe. Que agora venham muitas notícias boas. E que seja o melhor final de ano que a gente espera. Se Deus quiser. Vai ser muito legal. Aí, só pra complementar. Ter uma ideia de como é que as pessoas estão querendo ir pra rua. Estamos realizando agora um campeonato de futebol amador. Sim. Normalmente, antes da pandemia, apareciam 50, 60 times. Agora apareceram 112 times. Olha só. Só pra você ter uma ideia. Estou com saudade, né? Eu não tenho ideia de quantas pessoas estão querendo achar o motivo pra poder se confraternizar. E é tempo, daqui a pouco, de confraternização. Então, nós vamos, todos esses abraços que a gente deixou de dar, nós vamos dar daqui uns dias, tá certo? Nós vamos recuperar esses abraços perdidos e impedidos. E que venham muitos abraços e muita alegria, prefeito. Se Deus quiser. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pra você, pelo seu programa. Obrigada. Um abraço a toda a direção desta emissora, que é uma emissora que está ao lado da população, junto das cidades. O país é forte, todos os municípios forem fortes. E Rio Preto quer ser. Vai continuar sendo. A região metropolitana como um todo. Muito obrigada, prefeito. E que venham ótimas notícias de agora pra frente. A gente fica por aqui. Que bate-papo gostoso, né? Quantas notícias boas e que isso continue por muito tempo. Mas no próximo domingo tem mais Record Entrevista pra você. Se você perdeu algum momento do nosso bate-papo aqui, corre lá e acessa. RecordTVRioPreto.com.br Tá tudo lá esperando por você. Eu fico por aqui. No próximo domingo tem muito mais. Fiquem com Deus. Um super beijo. Se cuidem. Gente, o Rossi tá chegando com sucesso de todos os tempos. Tchau. 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 Tchau.